Bom dia, bom dia, seja bem-vindo a mais um vídeo Onde estamos com frio O belinjelinha que está aqui atrás de nós, está chovendo Estou dando uma olhada na carga Porque é muito importante, né pessoal, a gente cuidar, ficar de olho Mas saber lá, né, se soltou alguma coisa, se aconteceu alguma coisa É importante a gente ficar de olho para que não aconteça nada de ruim Com o equipamento, o meu equipamento não é nosso, então tem que cuidar Tem que cuidar Eu fechei o eixo do caminhão, vou explicar porquê Coloquei uma proteção ali porque estava quase querendo começar a cortar aquela cinta ali, ó Tá vendo? Olha lá, ó Aí coloquei uma proteção, pelo menos para não perder a cinta, fazer o quê? Senão já perde, aí tem que comprar outra Aí a carga está filezona, tudo pronto agora Agora já chequei tudo, observei tudo de novo Nada solto Nem mexeu a carga Em hipótese nenhuma da filé Ó, rapaz, ficou uma coisinha aqui, ó Deixei aqui, vou pôr ela aqui Minhas borrachas Estão aqui embaixo para não estragar o trailer O máximo que eu pude proteger, eu tentei Ó o pátio do posto aí, ó Olha que caminhão, coisa mais linda lá, moçada, olha lá Ué Uau, lindo demais Vamos seguir viagem agora que o papai do céu nos protege A razão com qual eu fechei o eixo, pessoal É porque vai começar a nevar daqui a pouco, tá falando Então o que que acontece? O caminhão com o eixo aberto Ele fica mais estável, dependendo da carga, né Você tem que usar o eixo aberto por causa do peso Ó, vai ter um lixo ali Vou passar ali e jogar o lixo no lixo Só que Na neve Você vai fazer uma curva Você entra numa curva Por o eixo estar aberto O caminhão força mais Ele pesa mais Então o risco do caminhão patinar É maior É bem maior Então Eu fechei o eixo Não precisaria do eixo aberto mesmo nessa carga O peso tá bom Eu fechei o eixo Pra evitar o caminhão de patinar Ou acontecer qualquer tipo de coisa parecida Então Tem 100% de certeza que isso é o certo? Não sei Mas é uma tese que eu tenho na minha cabeça E eu vejo como força o caminhão quando a gente faz curva E está aberto Então eu me preparo pra evitar qualquer tipo de acontecimento E agora se inicia mais um dia Vamos que vamos Colocando pressão, pessoal Que é o que a gente tem que fazer Olha que carro Que esse caminhão Não Olha que esse caminhão Olha Eu quero frear Aqui que o outro entrou na minha frente Olha que coisa linda Olha Que coisa linda Máquina, hein Olha o outro Que turbiozão Vai ali Nossa senhora Máquina, hein Rapaz Que caminhãozada chique Aqui no estado do Ohio Aqui a galera gosta muito de caminhão Gosta muito Mas muito mesmo de caminhão Se Deus quiser um dia é nóis Um dia é nóis Moçada Então vamos cortando doze aqui na rota oitenta oeste Oitenta oeste, pessoal Daqui a pouco ali, ó Ali na frente a gente já vai pegar setenta e seis Para desviar os pedágio Desviar os pedágio Porque Não está fácil ficar pagando pedágio Não Está caro, viu Já estamos no estado do Indiana Na rota trinta Essa rota Ela anda Paralela com a rota oitenta Mas como eu falei para vocês A rota oitenta Ela é pedagiada E nós hoje em dia estamos evitando os pedágios Eu achei que Aqui poderia estar um pouco mais frio Apesar de estar bastante frio Acho que está três ou quatro Positivo aqui Mas eu achei que ia estar mais Graças a Deus aqui no estado do Indiana Não está nevando Porque eu saí do estado do Ohio Hoje Estava previsto neve Aqui não está nevando Eu estou quase chegando aqui no posto de gasolina Vou parar para tomar um banho Para fazer meus trinta minutos de descanso Eu já aproveito e tomo o banho Fazer o que comer E depois vamos continuar Eu quero ver se a gente dorme no estado do Nebraska já Ou lá pelo Iowa Vamos ver o que a gente apronta E olha Eu adoro rodar por esses lados aqui Apesar de que tem que andar bem tranquilo Porque a polícia pega firme Mas eu gosto muito das áreas agrícolas Áreas de fazenda Eu sou apaixonado por essas áreas E nós já estamos tudo meio que encaminhado Até o exato momento aí Até terça ou quarta-feira Já está tudo meio que engatilhado as coisas Estou aguardando respostas de algumas cargas O caminhão do carro velho está bem Está indo bem Até agora não derrubamos Até agora não caiu nem um cachorro Vira lá de cima do caminhão da mudança E estamos indo firme aqui Graças a Deus Vamos tomar um banho Vamos tomar um banho Banheirinho já liguei o chuveiro Vai esquentar o banheiro Está muito frio Um vaso limpinho Minha toalha que eu trago de casa Minhas coisas Meu barbeador Tudo aí É pessoal Já estou aqui Fritando uma carninha Para me fazer com a minha salada Pessoal Saladinha Vou comer só uma saladinha de leve Com a carninha Depois eu vou jogar uns legumes Um milho E é o que Que liga aí Estamos parados no postão aqui Mas eu já vou trocar a estrada Eu tenho hora para dirigir ainda Cinco horas para dirigir Vamos tocar a estrada Temos que tocar a estrada Não podemos perder tempo não Olha moçada Mas está bonito Gostou demais Pessoal Eu estava com tanta fome O pratinho está vazio Eu não aguentei filmar Para vocês não Nossa Eu fiz uma saladinha Mas ficou boa Agora moçada Eu vou voltar para ali Olha Vou voltar ali para o escritório Moçada Que temos chão para rodar Vou guardar minha cozinhazinha A panela já está limpinha Eu sempre limpo a panela com papel Ela fica limpinha Os caras perguntam Como é que está a panela Está vendo Passa um papelzinho Depois de vez em quando Eu dou uma esfregadinha nela Estava aqui para esfriar Agora vamos voltar para o escritório Aqui moçada Minhas botinas no chão Vamos voltar aí Que o papai do céu nos proteja E olha É pessoal Nós estamos rodando aqui Vocês não conseguem ver quase nada Está vendo Isso aqui é a neve Pessoal A neve está caindo firme Nós temos que rodar ainda Mais um tanto ainda Essa entrega é amanhã cedo Nessas regiões aqui Na hora que você menos espera A neve começa a cair Fazer o que Papai do céu nos proteja Vamos embora E vamos continuar aqui firme Curtindo a musiquinha Já começa Gelo já nos para-bris Isso aqui é gelo Não grudou ainda Porque a gente joga o spray Estamos firmes aqui pessoal Estou segurando na mão Porque senão vocês não conseguem nem ver Eu vou ter que parar em algum posto Para comprar produto Para pôr no diesel A temperatura baixou demais Já está no 28 E ela vai abaixar mais Eu também já tenho que abastecer Apesar que dá para mim Não dá bastante ainda Mas olha como está isso aqui de neve Está vendo A neve está começando Na luz baixa Vocês não conseguem ver Olha os cantos já do vidro Começa a parar a neve Está vendo Então eu vou ter que parar Pôr um ponto de diesel E comprar produto Para pôr nos tanques Para não congelar Temperatura abaixo de 30 graus Não dá para brincar Se não congela mesmo Graças a Deus Aqui nesse pedaço Já não tem neve Eu vou sair agora Para abastecer o caminhão E colocar produto no diesel Para que não congele Que essa noite Está para chegar A 19 Fahrenheit Deve dar aí uns 15, 20 Negativos Não tenho certeza De quanto que é Não Eu vou sair aqui No maior Bom Não sei se é o maior Mas é considerado O maior posto Né? Gasoleira do mundo No Iowa Eirem Eu já Já abasteci Muitas vezes aqui Já vim aqui Muitas vezes E Tem o vídeo Aqui nesse posto Existe outro Canais que tem Vídeo nesse posto Vou sair aqui Vamos ó Abastecer Colocar um diesel E é o que liga Pessoal Aí ó Iowa Maior posto De gasolina Vamos ali E vamos dar uma Despertadinha aí Pessoal Está muito frio Vamos olhar Na carga Enquanto a gente Está abastecendo Ah Meu Deus Achei Não vai ter dentro Ai Está levando Jesus Estou dando Olhada boa Meu Deus Amanhã Tem que ser Duas calças E duas camisetas Tem que continuar Não tem que continuar Já foi Deus Já foi Deus Olha o céu Pessoal A neve Caindo Nossa Eu vou lá dentro Pegar o produto A neve não para De cair Não dá nem Para ficar com a mão Segurando o teletor De tão frio Que está Chega De ter no carro Acho que está Um frio De negativo Pessoal Coloquei um Queiro Desse aqui Meu Deus Do céu Está trincando A orelha Deixa eu lavar O vidro Meu Deus Deixa eu entrar Um pouco Aqui dentro Ai Não dá Não Moçada Não dá Não Nossa Está frio Demais Vocês Não estão Entendendo Olha Chega Trincar Minha orelha Rapaz Do céu Que frio Tanque Cheio Produto No tanque Para não Congelar O óleo Diesel E agora Moçada Que o papai Do céu Nos proteja Vamos rodar Mais um Tanto Que é Importantíssimo É muito importante Para a gente Estou olhando Aqui para ver Muito importante Para a gente Viajar com segurança Com calma Com paciência Porque A carga Tem que chegar Mas a gente Também tem que Preservar E cuidar Da vida Da gente Então se as coisas Vão ficando Perigosas A gente Tem que Encostar Parar E fazer O correto O correto Às vezes Nem sempre Entregar No combinado Então vamos Que vamos Tem que estar Sempre atento A isso Senão Congela O diesel E num frio Desse É aconselhável Pessoal Você não Você não Ficar Com pouco Olha o diesel Caso você Fique com pouco Olha o diesel Pode acabar Se acontecer De você Encalhar O caminhão Se acontecer De alguma coisa Você vai ficar Sem óleo diesel Olha a bandeira Dos Estados Unidos Que bonita Você não Quer ficar Sem óleo diesel Se você Ficar parado Tem vezes Que eles Bloqueiam A estrada Você pode Ficar um dia Um dia e meio Dois dias parado Então se eles Bloquearem Você ficar parado Sem óleo diesel Como é que faz? Bom Eu já acordei Eu parei Para tirar um cochilo Porque eu estava Com muito sono Hoje já estamos Com duas brusas Duas calças Vamos pôr Outra coisa No pescoço Porque Tá frio Tá frio Vou virar vocês Para frente Vamos para a estrada Que nós temos Chão para rodar ainda Entregar E carregar O caminhão Do ferro velho Vai acabar Hoje Fazia tempo Que eu não pegava Um frio desse Pessoal Chega Doer O corpo Da gente Parece que Eu já falei Num vídeo Parece que está Fincando a agulha Bora Berinjelinha Guerreiro Vamos que vamos Meu filho Vamos pôr Para produzir Vamos buscar O progresso Berinjela Seu danadinho Mais uma hora Já estamos chegando Aqui na Na entrega Graças a Deus Vou fazer mais uma Entreguinha Tudo Certinha Olha para vocês Verem aqui Não tem gelo Mas isso ali É tudo congelado Não é neve É coisa congelada Os rios Está tudo congelado Aqui Nesse lugar Você não vê neve Mas você vê o gelo Congelado Rapaz É frio demais É muito frio Mas olha que fazendona Tem umas fazendas Bonitas aqui Mais um pouquinho E a gente já está chegando Aqui na entrega Vamos pegar sentido Boys Town Aqui ó Olhando a placa Cidade dos meninos Mano da cidade Estamos aqui no Nebraska Daqui a pouquinho Tamo lá Entregando essa carga E vamos correr Para pegar outra Temos até duas horas da tarde Para carregar uma carga Para o Texas Vamos virar nessa rua Umas áreas de fazenda Aqui Olha ali tem outro Step deck Carregado Com o motor Uma casa bonita Ali Mas Vamos achar o meu semi-ready Olha pra vocês Vem aqui Que Tão umas fazendas aqui Meio que Mais abandonadona Tá vendo Olha as casas Mas Não tem aqui Não tá abandonada não Tem gente morando aí Tá vendo Só pra vocês verem aí Sei que vocês gostam Tá Tempo torcer pra descarregar logo Tomara que Eles descarregam a gente Rapidão Deus quiser Chegamos aí moçada O berinjelo tá sujo Vamos começar a desfazer a carga Eu já soltei o strap lá Tô soltando Pra nós descarregar Vamos que vamos Rapidão Pra nós ir pra outra Aqui pessoal O strap Ó O strap congela Como é que desenrola ele Pra passar ali Tô arrumando a bagunça Aqui no chão agora Pros caras começarem a descarregar Tem que ser bem rapidão aqui Eu já volto com vocês Porque os caras Tão com pressa aqui Tamo vazio A coberta congelou Eu coloquei ela na frente O escapamento Ó Ó Pra ver se ela Deixa ela moleste Pra ela conseguir dobrar Tamo vaziozinho Vou guardar as coisas aqui Pra nós sair Tá muito frio Eu acho que Tava 13 Tá dura ainda Pus ela na frente Mas eu já tenho que correr Pra carregar Só pra me guardar Aqui Vou ali pegar o dinheiro Cascai que essa carga Ele me pagou Que envelopinha Não Moçada Nem sempre É Eles pagam assim No dinheiro Nem sempre Pra gente É muito bom Quando eles pagam No dinheiro Mas é Raramente isso acontece E eu preferiria Que eles pagassem no banco Porque Eu tô precisando de dinheiro Pra pagar O Pagar combustível Na minha empresa Então eu preferia No banco Ai Mas é bom pegar um É bom pegar uns Daletinho É bom pegar uns Daletinho Aqui Desde quando É boa Sabe Mas o frete Tá fraco Mas graças a Deus Não tá faltando trabalho O trabalho Tá difícil Mas o importante É não faltar Agora vamos Pra próxima carga Me parece Que é uma carga De cano Uma cano de ferro Não tem certeza não Parece que é uma carga De cano de ferro E tá começando A nevar de novo Pessoal Bem pouquinho Mas tá começando A nevar Graças a Deus Pensa numa alegria Mais uma carga O berinjela Tá trabalhando Bonitinho O berinjela Tá me enchendo De orgulho Do jeito que ele tá trabalhando Coisa mais lindinha E que continue assim Eu vi que tem uma mangueira Ali que tá vazando Um pouquinho o ar Mas depois A gente vai tentar Dar uma mexida nela Que um dia Deixa sair desse frio aqui E vamos carregar Para Houston No Texas O que é 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 Tchau, tchau.